Oi pessoal! Vai começar mais um vídeo do Clubinho da Rafa! Meninas, eu trouxe vocês para brincar no parquinho! No parquinho? O que é que tem no parquinho, Rafa? Muita diversão! Que legal! Eu quero brincar então, tá bom? Acabou! Subi a escada, Laura! Vamos! Tá balançando aí! O que eu tenho que fazer agora? Escorregando, escorregando! Oh! Gostei! De novo! Agora nós vamos subir para o outro lado! Vamos corrida? Vamos! Cuidado, hein, Laura! Ih, está enfeitada! É! Posso ir sozinha agora? Pode! Eu vou te colocar aqui! Tom! Uhul! Legal, né? É, mas eu estou enfeitada! Tá bom! Vamos brincar agora! Eita! Eu não sabia que eu sabia que eu sabia da que é a balha, rapaz! Eu também não! Vamos escorregar agora da mão? Sim! E nós, Rafa! Vocês também vão brincar! Eu! Agora sou eu também! Eu acho que vocês querem ir! A gangorra sabia! Mas só pode ir duas! Quem vai? A meu! E a do dó! Tá! Opa! Nós vamos na gangorra! Eu vou te segurar aqui! Eu caí! Ela quer ir agora na ponte! Eu acho que é a ponte! Yippee! Eee! Inscreva-se no canal! Não! Não! Ai! E agora daqui, vai colocar aqui na minha frente Agora você vai comprar as verdes! Oh! Vamos sair? Vou pegar a lava O que você quer fazer, lava? Eu quero andar na ponte Que legal Você quer me levar agora? Você não vai escalar? Hum Que escalão! Você pode cuidar? Agora vocês vão ficar um pouco aqui A gente vai ver você brincar, tá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, bastante sol. Céu bem azul. É, azul mesmo. Céu bem azul. 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 Céu bem azul.